Vamos lá agora conversar com a minha querida Dai Oliveira, porque é o seguinte, pode pôr a Dai aqui pra mim no nosso plasma? Ela já vem chegando ao vivo, ela tá lá no Jardim Eldorado. Olha essa situação, Dai, duas vezes, duas vezes, viu meu povo, uma casa foi invadida lá no Jardim Eldorado. Uma das vezes o dono percebeu que tinha um safado ali dentro do quintal dele, um bandido ladrão, ladrão dentro do quintal e conseguiu colocar o Sem Vergonha pra correr. Só que não parou por aí, né Dai? Bom dia. Olha só, bom dia, bom dia a todos na audiência do TVC Agora. Rúdio, eu estou aqui na Rua do Pintor, vamos mostrar um pouquinho dessa rua pra quem mora aqui, né, pras pessoas aqui de Três Lagoas se localizarem. Por favor, Max, vamos mostrar um pouquinho dessa extensão. É um bairro pequeno aqui nessa região, Rúdio. Nós temos muitos bairros ao redor, né, é conhecido também como Jardim Violeta. Então, essa noite, como você disse, um morador reclama em relação à segurança pública porque ele foi alvo de furto, roubo, na verdade, né, porque as pessoas estavam aqui presentes, a família, a filha foi quem presenciou tudo. E olha só, Rúdio, esta aqui é a casa do seu Valdomiro, com quem nós vamos conversar já já. Os ladrões entraram por aqui, ó, e em outra região também que já já eu vou mostrar. Ali, ó, aquele toco fixado no solo, eles aproveitaram pra fixar, né, ganhar força e subir por este muro ali em cima. A casa do seu Valdomiro, Rúdio, é essa aqui, ó, todo esse terreno, são dois terrenos. Nosso cinegrafista está mostrando toda a extensão do terreno do seu Valdomiro. E agora, claro, nós vamos conversar com quem presenciou, com quem foi alvo e está reclamando desta situação. A filha dele, Beatriz, estava estudando e aí levou esse susto, alarmou toda a família. Seu Valdomiro, bom dia! Tudo bem? Por favor, reclamação do senhor, o senhor foi alvo aqui de furto. E um detalhe, essa noite, Rúdio, e pessoal aí de casa, foram duas vezes, duas vezes seguidas. Mas, há 60 dias atrás, o seu Valdomiro também sofreu outro ato deste tipo. Bom dia, seu Valdomiro. É uma situação revoltante. Muito revoltante, porque a gente paga os impostos da gente, tem toda a situação, procura andar tudo direitinho. Eu trabalho, a família toda trabalha, né, é uma educação que a gente vem de berço, todo mundo, desde pequeno. E aí, numa situação dessa, a gente lutando para conseguir as coisas, uma dificuldade danada com essa pandemia. Eu fiquei mais de um ano parado. E um pouquinho que a gente tem, os marmanjos vêm e levam embora. É difícil e a gente não tem segurança nenhuma, não tem... Quando liga para a polícia, eles falam, ah, a gente não pode fazer nada, não tem como fazer nada, vocês têm que tomar mais cuidado com a situação, né, com os objetos de vocês. Pô, está dentro do quintal da gente, uma privacidade da gente, né. E acontece uma situação dessa. Da primeira vez, levaram o botijão de gás, algumas coisinhas básicas, né, perfume, as coisinhas que a gente tem. E hoje, né, para essa madrugada agora, era meia-noite, mais ou menos, 11h23 e 45h, 23h50. Eles entraram, levaram, tiraram o bujão do local, tentaram levar, mexeram em algumas coisas aqui, mas quando a gente, minha menina se assustou e viu a situação, eles correram, deixaram o bujão em cima do muro, no quintal do vizinho, na divisa meu com o vizinho, eu consegui resgatar o bujão de gás. Mas, uma hora depois, mais ou menos, não foi muito, eles voltaram, a gente achou que tinha dado por final, né, falaram, ah, não volta mais não, né, fomos descansar. E aí, em seguida, levaram as outras coisas. Voltaram novamente, levaram uma furadeira da Bosch, levaram uma lixadeira industrial minha, semi-industrial, levaram uma maquita, alicate de pressão novo que eu tinha na caixa de ferramenta, martelo, ferramentas, né, de uso meu, pessoal, levaram embora. E tem um lugar aqui que tá até bagunçado, né, do que aconteceu, temos roupas, por favor, vou pedir até pro nosso negrafista passar à frente aqui, por favor, Max. Olha só, região aqui, ó, ainda bagunçada, de onde eles reviraram pra pegar ferramenta. Uma maquita custa muito caro, né, seu Valdomiro? A maquita que eles levaram aí tá em torno de 250 a 300 reais, cruzeiros, né. E a furadeira, hoje ela deve tá valendo aí em torno de uns 400, quanto que ela é uma semi-industrial. E a... e aí o... como é que fala lá? Martelo, alicate de pressão, essas coisinhas, são ferramentas, né, de uso direto da gente. Eles pularam o muro aqui, seu Valdomiro, vou pedir pro senhor mostrar pra gente. Eles pularam o muro, né, são dois terrenos, como nós vemos aqui. Tem um sinal lá no fundo. Tem um sinal no fundo, será que nós conseguimos mostrar aqui? Lá naquela outra região, tem um sinal ainda. Aí eles pularam pra dentro, aí da mesma forma, eles acho que usaram o carro como trampolim pra eles também, né, que tem sinal de mão no carro ali. E aqui no fundo da casa tem roupa ainda deles? Tem roupa que eles esqueceram aí, na correria deles, largaram em cima do carro ali e fugiram. E eles também aproveitaram lá no fundo da outra casa, não é mesmo, seu Valdomiro? É, é um setor onde eles estão acostumados a passar, né, que o muro não é tão alto. Eles entram pelos fundos, a casa do fundo normalmente tá vazia, né. Inclusive tem carro, tem... dá pra você perceber que mora alguém. Mas não... ou a pessoa trabalha ou coisa parecida, quase não fica em casa. É como a gente, né, durante o dia nós também não fica ninguém em casa. Agora o detalhe mais curioso é que da primeira vez que aconteceu este roubo, a filha do seu Valdomiro, a Beatriz, ela ligou pra polícia, pediu pra que viesse uma viatura aqui, eles responderam que nada poderia ser feito, porque já havia acontecido, pediram pra fazer o registro de um boletim de ocorrência e disseram que poderiam, então, enviar uma viatura aqui pro bairro. Mas essa viatura não veio. E neste intervalo, de uma hora, aconteceu este segundo roubo. Então essa é a revolta do senhor? Sim, porque a questão de hora, provavelmente, os mamães deveriam estar dentro do quintal ainda. Naquela susto que a gente leva, não dá tempo de você assimilar a situação, né. Se tá, se não tá, se... Aí a gente dá uma olhada superficial. Numa dessas, podia estar embaixo do caminhão, podia estar embaixo do carro que tá ali no fundo. E a gente não percebe essa situação. E foi uma horinha só depois que fizeram toda a bagunça novamente. Aí foi fatal. Seu Valdomiro, a gente entende a revolta do senhor. Então é isso, Rúdi. Seu Valdomiro pedindo mais segurança aqui no bairro, que é um bairro considerado até perigoso. Então, foi a terceira vez que aconteceu e, infelizmente, a terceira foi duas vezes numa única madrugada. Volto com você aí no estúdio. Dá, muito obrigado pela sua participação. Seu Valdomiro, a gente fica aqui lamentando essa situação. Obviamente, é triste ter que trazer isso, porque duas vezes, na mesma noite, na mesma casa... E olha, não duvido nada, não duvido nada que se esse bandido aí não tava até de olho na casa já... Nem duvido que se esse bandido, esse ladrão, já não tava observando a casa. Por isso que é importante também a união dos vizinhos. Sempre que perceber alguém estranho, diferente, rondando pela rua, passou uma, passou duas, três vezes... Desconfie, infelizmente, hoje nós vivemos numa situação, uma realidade, que tem que desconfiar da própria sombra. Desconhecido, andou uma vez, mais de duas, três, observando, caminhando... Desconfie, infelizmente, porque esse aí pode ser um bandido, que tá estudando o bairro, estudando as casas... Pra poder atacar durante a madrugada, na surdina. Infelizmente, essa é a nossa realidade.